Mãe na Uangaricarua, asumiu! Mãe na Jú! Ae na Jú! Ae na Jú! Mãe na Uangaricaru, ae na Jú! Strengthen, ae na Jú! 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 네! como ele é a presidência da Ásnia e sobre o homem que seguiu a presidência do presidente e a presidência da Ásnia e dos órgãos que, entre os governos, E aí Inscreva-se no canal e LCD Inscreva-se no canal. Nelaida hondinga Namara wakarua Que lhe nhano o kemango Quating do arre Que lhe nhano o kemango Quating do arre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gomewa a si miro Nelaida hondinga Namara wakare Marewa wakarua Tchau, tchau. 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 Tchau.